Amém 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 Eu quero aqui então diante do Senhor Trazer uma palavra profética para você agora Isso é forte Isso é forte Quem veio vai receber Quem vai receber essa palavra Eu vou falar aqui agora Está dentro do contexto Quem vai receber, levante a mão Olha só, perceba a profundidade Desse versículo Tudo que ligares na terra Será ligado no céu Então você vai entender mais isso Eu estou diante de jovens que tem Um futuro inteiro pela frente Aqui meu irmão Eu imagino que cada um de vocês Tem um sonho, um livre futuro Uma livre condição Você tem Então deixa eu falar agora, profeticamente A respeito Do que você almeja em viver Com os filósofos Aqui imagina que tem irmãos que tem o desejo De entrar numa faculdade de medicina De engenharia Um futuro centro de cientista Então em várias áreas O simples e imaginário Eu tenho, creio que tem irmãos aqui Que tem esse sonho Você tem esse sonho, responde para mim Não, para você mesmo Você vai levantar só um direito agora Levanta só um direito, por favor Porque eu vou ministrar para você uma vez Eu vou falar aqui, profeticamente O que Jesus estava dizendo aqui Jesus falou assim Tudo O que vocês ligarem na terra Será comportado no céu O projeto de vida que você tem Para o céu futuro O céu futuro ele começa Talvez com alguns já começou Alguns estará começando hoje Outros amanhã Aquilo que você tem na sua mente Jesus está dizendo agora Traga na sua mente aquilo que você quer Aquilo que você está almejando Traga agora Porque eu estou dizendo Pela palavra de Deus Que aquilo que ligar na terra Será comportado no céu E se você está dizendo aí agora Eu quero ser um engenheiro, um médico, um cientista Um político, eu quero ser Aquilo que você deseja ser Lá no céu, agora Jesus está dizendo Eu concordo Você vai ser Aleluia Pode baixar Porque Jesus respondeu agora Eu concordo Eu concordo Vai ser do jeito que você quer Amém querido? Amém É verdade uma coisa Que jamais o Senhor vai colocar Diante da sua mesa O seu prato Um peixe querido Ele não vai fazer isso Mas Ele vai criar mais condições Para que você compre a vara O outro sol Para que você tenha risca E você vai ter a escada Porque as condições que envia é o Senhor E aí você faz a sua parte E está ligado lá no escada Ele falou Eu concordo Eu concordo Diga Eu concordo Diga Eu concordo Eu concordo Eu concordo E eu percebo E eu percebo Deus tem a sua igreja Pessoal Estão lá Glória a Deus Eu concordo Mas não sei se tem a lembra Do hino Da igreja do Evangelho Estão lá Mas eu gostaria que a igreja Cantasse um palco Está bem? Glória a Deus Do hino 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 Santo Deus no ser federal, ReinoSi, Jesus Deus é um alvo em todos os cavalos Deus no ser制ado, Reino Jesus será cong mielo Deus vem o granular, Reino Jesus mostra o céu Amém. 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 o senhor vai ficar com o quadradinho, vai ficar com o quadradinho, vai ficar com o quadradinho... Oh, eu vi que esse tempo dele, eu vou dar um quadradinho para o final. Vai voltar no novo, mas não se descartar. Vai ficar com o quadradinho. Continua com o quadradinho, vai ficar com o palco. Você vai voltar com o quadradinho. Vamos sentar aqui, porque a gente levanta. Conceita... Vídeo... Vídeo... Dá um má, vai. Vamos que o quadradinho vai lá. Vídeo! Vídeo! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vídeo! Amém. 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 Vocês são os melhores. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. 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 Eu quero dizer para você irmão, irmão, você que tem uma irmãzinha do seu lado, você cumprimeu essa irmã e agora fica nossa como você está matinho. Você está matinho? Irmão, não te ama, né? Aleluia. Como está a família? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora, se tiver uma mãozinha do seu lado, se tiver uma mãozinha do seu lado, você e terra entrando, está leitando, está leitando, está leitando, está leitando. Você e terra entrando. Então, você tem uma passada aqui. Então, vamos entender, tá bem, Deus? Porque alguns estão entrando em forma. De boa. De boa. Não é ruim. Não está sobre mim. Está bem, irmão? Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus mostra, de uma forma toda especial, para o nosso coração, nesta manhã. E onde está o Espírito Santo, o Senhor, a luz e a liberdade. É verdade, para o Pai, para o Lado, para o Lado, a Palmas. Também para dar um sorriso. O irmão que está do lado. É tão gostoso quando a gente vê alguém sorrindo, quando a gente pode sorrir com alguém. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que Jesus, ele era uma pessoa, não era um homem carrancudo, né? Eu penso que Jesus era uma pessoa altamente, grandemente sociável. Se relacionava com todas as pessoas. E sempre com um olhar de amor. E sempre um sorriso no canto do rosto, da boca. Não é? Graças a Deus por isso. Irmão, para que eu adentre dentro do que está previsto. Eu quero dizer uma coisa para você, partindo do princípio. Do que Deus falou uma vez com Moisés, pela segunda vez que ele sobe ao Monte Sinai. Ali, na minha palavra, eu quero dizer para você que Deus deve ter preparado ali uma mesa. Lá no Monte Sinai. E nessa mesa, ele pegou um mapa. Ele pegou um mapa do céu. E abriu esse mapa sobre aquela mesa. Entendeu? E chamou Moisés. Moisés, vem aqui. Moisés, dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Porque aqui eu tenho a forma. Eu tenho as medidas exatas. Do que eu quero que você construa na terra. Junto ao meu povo. Você vai construir para mim, conforme esse mapa. Exatamente conforme ele está. Presta bem atenção. Conforme as medidas. Você vai construir para mim um tabernáculo. E esse tabernáculo será desmontável. Será removível. A cada vez que vocês pararem. Você monta o tabernáculo. Porque eu quero um local para falar contigo. Um local em especial. Onde eu possa falar diretamente com você. Sem interferência de nenhum dos lados. Um local onde nós vamos conversar. Então ele abre aquele mapa. E Moisés capta a mensagem do mapa. Eu penso que nesse momento. Deus deu a Moisés uma mente fotográfica. Onde ele na mente fotografou tudo que estava ali. E ele chama então. Quando ele desce lá do monte. Ele chama o pessoal para ajudá-lo. Na construção do tabernáculo. E o Senhor diz para ele. Olha, eu quero que você divida. Eu quero que dentro aqui do tabernáculo. Tenha um local chamado. Que eu vou dar o nome de Santo dos Santos. Onde eu vou colocar um objeto de extrema importância. Mas agora voltando um pouquinho aqui. Irmão querido. Eu quero dizer para você que sabe os judeus. Eles dizem uma coisa aqui. Israel está no centro do planeta terra. E que no centro de Israel está Jerusalém. No centro de Jerusalém está o templo. No centro do templo está o local Santo dos Santos. E no centro do local Santo dos Santos está a Arca da Aliança. Ou a Arca do Concerto. Nessa ordenância do Senhor. Na construção do tabernáculo. Conforme o mapa que havia aberto ali para Moisés. O Senhor deu a ordem para ele. Você vai construir para mim uma arca. A Arca da Aliança. E dentro desta arca. Ele ordenou que ali colocasse três objetos. Que poderia ser o tema da minha mensagem de hoje. Mas não é porque a mensagem é outra. Mas eu quero que você construa. Sobre a tampa da arca. Que haja o propiciatório. O propiciatório. Moisés. Você vai pegar ouro finíssimo. Ouro batido. E de uma peça apenas. Você vai fazer dois querubins. Dois querubins. E esses dois querubins de ouro batido. Você vai colocá-los. Eu queria pedir para dois irmãos virem aqui. Por favor. Vem aqui vocês dois irmãos. Por gentileza. Vocês são atores agora contratados pela maior rede televisiva do Brasil. Rede Globo. Chega aqui por favor. Por favor agora. Você vai ajoelhar. Rapaz. Quem falou que você não iria ajoelhar nunca na vida? Você também meu irmão. Ajoelha de frente um para o outro. Por favor. Presta atenção. Agora você por gentileza. Levante as duas mãos. Você também irmão. Mas chega mais perto. Coloca o seu. Opa. Coloca o teu joelho. Abaixa um pouquinho aqui. Abaixa um pouquinho. Conforme o irmão. Chega mais perto. Coloca aqui o joelho pertinho. Coloca. Isso. Encosta a cabeça aqui. Vem cá. Isso. Está bem? São querubins. É assim que a visão que o Senhor mostrou para Moisés. É assim que eu quero Moisés. Você vai fazer o propiciatório. Isso. Mantenha aqui encostado. Olhando para o chão. Aí Jesus fala assim. Tudo que vocês ligarem na terra. Será ligado no céu. Ligação no céu. Ligação no céu. Ligação. Mente de Deus. Joelhos. O que ligar na terra. Ligado na terra. Será ligado no céu. Por isso que eu falei profeticamente para você. O que ligar na terra. Será ligado no céu. E o Senhor colocou aqui. E disse o Senhor. Quando você adentrar o Santo dos Santos. Eu falarei contigo diretamente. Mas eu falarei desse lado. Senhor. Eu vou falar contigo. Através do espaço. Que há entre os dois querubins. E daqui eu anunciarei tudo. O que você há de dizer para Israel. Porque tudo será para a benção do meu povo. Aleluia. Capítulo 25. Do versículo em diante. Obrigado meu irmão. Excelente atores. Quem gostou diga amém. Aplaudem. Quem gostou aplaude a Jesus. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Louvado seja Deus. E durante toda a caminhada pelo deserto. Ali eles levavam a arca da aliança. Ou a arca do concerto. Amém meu irmão? E ninguém podia tocar nessa arca. Exceto os sacerdotes. Separado para aquilo. Tão santo era. Amém? Eu falei isso aqui. Fizemos aqui esse pequeno teatro. Para demonstrar para você. O compromisso que Jesus tem. Porque tudo nasceu lá atrás. Aleluia. E Jesus coloca e afirma. Será ligado no céu. Voltando aqui irmão. A Bíblia diz. Aqui no livro de Ezequiel. Dizendo assim eu vou ler para você. Aconteceu no trigésimo ano do quinto dia. No quarto mês. Que estando eu no meio dos exilados. Junto ao rio Quebá. Se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. E no quinto dia. Do referido mês. No quinto ano do cativeiro. Do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor. A Ezequiel. Filho de Buzi. O sacerdote. Na terra dos caldeus. Junto ao rio Quebá. E ali estava sobre ele. A mão do Senhor. Olhei. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo. A revolver-se. E resplendor ao redor dela. E no meio disso uma coisa como metal brilhante. Que saia no meio do fogo. E do meio dessa nuvem saia a semelhança de quatro seres viventes. Cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos. Cada um também quatro asas. E as suas pernas eram direita. A planta cujos pés era como a de um bezerro. E luzia como o brilho de bronze polido. E debaixo das asas tinha mãos de homens. E aos quatro lados. Assim todos os quatro tinham rostos de asas. E estas se uniam uma a outra. E não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita. E os quatro tinham rosto de leão à esquerda. Rosto de boi. E também rosto de água. E todos os quatro. De todos os quatro. Amém. Eu penso que você não entendeu muito. Principalmente o versículo 10. Os quatro anjos tinham forma em seus rostos. Como o de homem à direita. Como o de leão à esquerda. Rosto de boi. E também rosto de água. De águia. E todos os quatro. E a Bíblia está dizendo aqui, irmão. Que eles não se viravam. Até mesmo porque. Eram quatro rostos. Se você chegar na Catedral da Graça. Na porta principal. Ali aquela porta de madeira. Você vai ver ali entalhado na madeira. Na porta. Uma cruz. E quatro rostos. Homem. Boi. Leão. E águia. O interessante. Conforme diz o profeta. Eles não precisavam se virar. Para enxergar. Nos 360 graus. Por quê? Porque eles estavam ao mesmo tempo num só ser. Enxergando os quatro lados. Aqui refere-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Que é capaz de atingir o inatingível. É capaz de chegar onde o bisturi do médico não chega. É capaz de chegar onde uma ressonância magnética não chega. Ele tem a visão de todos os lados. E também da profundidade. Do mais profundo que seja. Ou do mais alto também que seja. Porque a sua visão atinge todos os lugares. Você pode dizer amém? Graças a Deus por isso. Então nessa visão. Certa vez. Aimee. Pregando a palavra do Senhor. Deus mostrou para ela esse anjo. A partir daí. Origem da nossa denominação. Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso aí no ano de 1922. Ela era ainda uma jovem. Que havia deixado a sua igreja por questões. Ela estudava na faculdade na época. Mas Deus tinha um chamado para ela. Como eu quero dizer aqui agora. Você está aqui agora. E você vai sentir um chamado de Deus. Você vai sentir um chamado de Deus aqui agora. Você vai sentir um chamado de Deus. Eu não sei para que. Mas quando o Senhor nos chamar. Ele vai dizer para você o que Ele quer de você. Levante a sua mão. Em nome de Jesus Senhor. Assim como a tua serva Maria disse. Faça em mim. Segundo a tua vontade. Nesse irmão ou nessa irmã. Ou nesses irmãos ou irmãs. Quando eu estou falando de chamado. Quando eu estou falando Senhor. De enviar pessoas especiais. Com os dons especiais. Nesse momento. Em o nome de Jesus Cristo Senhor. Ale ramanderish receba. 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 Em nome de Jesus. Amém. Então querido. A partir deste momento. Nasce-se a igreja do Evangelho Quadrangular. Viajando por países. Enfrentando dificuldades. Enfermidades. Eu não vou me alongar aqui. Porque o nosso tempo é pequeno. Aí a nossa igreja. Louvado seja Deus. Chega aqui no Brasil. Há 62 anos. Para 63 anos. Atrás. A igreja nossa. Para quem não conhece irmão. Ela nasceu. Na cidade de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Que divisa de. Com São Paulo. E Minas. Logo. De Minas logo para frente ali. 10, 12 quilômetros. E ali começou em tenda. Não tinha como. Comprar terreno. Não tinha como. Então. Ela já vem de uma origem. De construção de tendas. Ou seja. Imagina um circo. Então eles tinham liberdade. De mudar a tenda. De um local para o outro. Dali em diante. Ela começa a se expandir. Indo para São Paulo. E de São Paulo. Ela começa a se expandir. Para todo o Brasil. Hoje nós estamos. Praticamente. Em todas as cidades. Do nosso Brasil. Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha só querido. Ao longo desses anos. Eu tenho. Você tem. Nós temos. O grande privilégio. De estar. Conviver. Estar debaixo da liderança. De um dos primeiros pastores. Da igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Ciro. Pastor Ciro. A igreja não sabe. Do que eu vou dizer agora. Mas. O pastor Jaime Palharin. Que foi uma das pessoas. Um dos pioneiros. Da nossa igreja. Hoje ele está com 80 anos. Ele está. Afastado do ministério. Ele mora ali. No Mato Grosso. Numa cidade. Que faz realmente jus ao nome dela. Em Bonito. Pastor Jaime Palharin. Mora ali. Ele tem uma fazenda lá. Inclusive. E hoje. Por questões de saúde. Ele já não está mais no ministério. Mas a filha dele. Tem uma igreja quadrangular. Na cidade de Campo Grande. Então ele dá ali. Um apoio. Para sua filha. E o pastor Jaime Palharin. Na época. Com um senso administrativo. Muito bom. Muito forte. Ele começou a fazer um cadastro. De pastores. E criou então. Uma credencial. Cada pastor. Na época. Recebia uma credencial. Mas deixa eu abrir um parênteses. Rapidinho aqui. Depois eu volto aqui. Para falar. Por exemplo. Do chamado. Do chamado. Alguns conhecem a história. Por exemplo. Do pastor Ciro. Pastor Ciro. Ele era. Um jovem comum. Morava na roça. Trabalhador de roça. Carpi Café. E os pais dele. De origem presbiteriana. Aquela presbiteriana tradicional. E um belo dia. Pastor Ciro. Jovem. Com 18. 19. 20 anos. Ele vai para São Paulo. Mas ele não queria saber da igreja. Ele não estava nem aí. Ele era jovem. Ele queria. Ele queria. Construir um futuro. Ele vai para São Paulo. E o pastor Ciro. Trabalhava. Numa. Junto. A um protético. Na época. Ele estava aprendendo. O ofício. Né. Na época de protético. Fazer dentadura. Né. Ponte móvel. Essas coisas. E. Um dia. Uma irmã. Ele teve um sonho. E uma irmã. Falou com o pastor Ciro. Profeticamente. Que Deus tinha um chamado para ele. Tinha um chamado. Porque a igreja. Porque a igreja na cidade de Itapetininga. Não tinha pastor. Precisava de alguém. Para cuidar daquela igreja. Daquela congregação. E Deus falou com aquela irmã. Diga para o Ciro. Que eu quero. Que ele venha de São Paulo. E ele vá para Itapetininga. Para que ele continue a obra que ali está. Deus estava chamando. Mas o pastor Ciro dizia. Eu não quero ser pastor. Eu não vou ser pastor. Eu não vou ser pastor. E novamente. Outro dia. Deus fala com aquela senhora. Que eu não me lembro o nome dela agora. Onde ela chega. Usada por Deus. E dá um ultimato. No pastor. Você vai. Ou não vai. Para a obra que eu tenho te chamado. Aí o pastor não resistiu. Ele não resistiu. A força do poder de Deus. Ele pediu demissão. Junto ao patrão dele. Que era na época um judeu. Que tinha a maior confiança no pastor Ciro. Ele deixava o caixa. Todo o dinheiro. Na mão do pastor. O caixa da sua empresa. Ele viajava. E o pastor Ciro. Jovem na época. Com vinte e poucos anos. Cuidava de tudo aquilo. Quando de repente. Chega o pastor. Na época o Ciro. E ele conversa com o seu patrão. E ele diz. Eu vou embora. Não. Você não vai embora Ciro. Você trabalha. Eu quero você. Não. Mas eu vou embora. Eu vou atender o chamado de Deus. Aí o pastor Ciro. Ele pediu demissão. O dinheiro que ele recebeu. Ele pagou todas as contas dele. As continhas dele. De roupa. Calçada. Essas coisas. Pegou a malinha dele. Pequeninha. Sem praticamente nada. Pegou o trem. Na época. A Sorocabana. E foi para Itapetininga. Quando ele chega em Itapetininga. Quando levaram ele. Olha. Chegou o pastor da igreja. Um rapazinho novinho. Magrinho. Que conforme ele fala. Na época. Aí uma irmã. Levou o pastor Ciro. Para. O local. Onde ele seria. Onde seria ali. O seu alojamento. Era um comandozinho. No fundo. Tipo um quartinho de despejo. Onde junta todas as coisas para lá. E coloca uma caminha para cá. E quando as pessoas vê. O pastor. A estatura dele. A juventude dele. Esse pastor. Esse aí. É pastor. Mas aí quando alguém diz isso para aquela mulher. Ela responde. Olha. Esse rapaz ora. Esse moço ora. Ele passava o dia inteiro orando. O dia inteiro orando. E jejuando. Para receber. Para cumprir o chamado. Então filho. Você recebeu um chamado aqui hoje. Você recebeu. E eu creio. E vai chegar o dia. Você vai dizer para mim. Você vai dizer para mim. Eu vou estar vivo para escutar isso. Que você foi chamado. Irmão. Ali na cidade de Tapetininga. A igreja quadrangular. Começa a crescer. Crescer. E o pastor. Não fazia propaganda. De repente. Lá em São Paulo. Eles ficam sabendo. No conselho nacional. Que a obra. Lá em Tapetininga. Estava explodindo. Era milagres. E maravilhas. Aleluia. E assim meu irmão. A nossa igreja. Igreja do Evangelho quadrangular. Ela permanece. Até o dia de hoje. Voltando aqui. Pastor Jame Palharim. Cadastrou todos os pastores. Você sabe qual é o número da credencial. Do pastor Ciro. O número da credencial. Número 17. Número 17. Você sabe qual é o número da minha credencial. 27.182. Vocês sabem que número está hoje. A credencial de pastores. Está em mais de 50 mil. Pastores. Da igreja do Evangelho quadrangular. Nós temos espalhado. Pelo nosso Brasil. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos. Nós estamos ultrapassando a marca. Das 10 mil igrejas. Ultrapassando a marca. Das 10 mil igrejas. Do Evangelho quadrangular. Na cidade. E dessas 10 mil igrejas. Quase 50%. Está no estado de São Paulo. Isso significa o quê? Que tem muitas cidades. Ainda. Esperando por. Talvez por você. Por você. E onde chega meu irmão. Algum missionário. Onde chega um irmão. Levantado por Deus. Assim como creio que levantou nessa noite. Ele aluga um salãozinho. E ali a obra explode. E ela flora. E se torna uma benção na cidade. Rapidinho. O meu tempo é que é pequeno. É uma pena. Mas eu vou falar para você. Obrigado. Olha só. Eu não me lembro ao certo. Mas há uns 7 anos atrás. Quando eu era obreiro da congregação do Jardim Anavec 2. Quando eu abri a congregação do zero. Do zero. O pastor Ciro falou. Irmão André. Eu quero que você vai abrir uma congregação lá naquele bairro. Eu queria abrir em outro lugar. Mas ele mandou lá. Eu falo. Vou lá. Quando eu abri a portinha lá. Coloquei uma faixa de tecido. Igreja do Evangelho quadrangular. Alguém chega a dizer. Rapaz. Esse bairro aqui é campo. Aqui é campo. É cemitério de missionário. Por quê? Vários já tentaram abrir igreja aqui no Anavec 2. E ninguém conseguiu ir para frente. Eu falei. Eu vou. Porque quem me mandou aqui foi o pastor Ciro. E o senhor entregou essa cidade na mão dele. A igreja Limeira é quadrangular. Limeira é quadrangular. Não é utopia. É realidade. Havia aberto uma igreja da Assembleia de Deus um pouquinho para baixo. Não aguentou. Fechou. Mas está lá a congregação do Jardim Anavec 2. Está lá até hoje. Quem é de lá? Levante a mão. Quem está aqui? Dona Anavec 2. Tem vários aí. Amém querido? Nós começamos. Porque onde o Senhor nos enviar. Porque esta igreja nasceu no coração de Deus. Ali vai dar fruto. Ali vai crescer e vai para frente. Amém querido? Graças a Deus por isso. Hoje a nossa igreja, irmão. Você não sabe disso. Nós estamos com um problema em nível nacional. Quem aqui sabe o que é um CNPJ? Levante a mão, por favor. Eu sei que a maioria sabe. CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Você não abre uma empresa se você não tiver um CNPJ. Você não abre... Quero dizer, para legalizar uma igreja, você tem que ter um CNPJ. E você que conhece o CNPJ. Depois da barra, vem os números lá. 0001, dígito alguma coisa. Por quê? Quando é apenas uma filial, ou apenas a matriz, depois da barra é o 0001. Se tiver uma segunda empresa, do mesmo grupo, ela vai receber depois da barra 0002. E aí vai contando. A igreja do Evangelho Quadrangular chegou depois da barra 9.999. Não tem mais dígito. Não tem mais dígito. Por isso nós estamos com dificuldade. É uma das maiores instituições unidas do Brasil. Do Brasil. Quem parta conosco, se não me falha a memória, em números, em termos de CNPJ, apenas o Bradesco. O Banco Brasileiro de Desconto, Bradesco. Irmãos, a nossa igreja, nós temos a grande vitória. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular, ela nunca se dividiu. Você vê por aí, Presbiteriana Renovada, Batista Renovada, entendeu? Mas a igreja quadrangular você não acha. Igreja Quadrangular Renovada não existe no nosso Brasil. Louvado seja Deus. A nossa igreja é uma igreja unida. Desde o seu princípio, é uma das maiores denominações do nosso Brasil. E hoje você está na igreja de Limeira. A maior igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil está em Limeira. Porque nós somos únicos, uma igreja só. A segunda maior está em Belém. Em Belém do Pará, o pastor Josué Benson. Que também é um dos pioneiros da nossa igreja, da igreja do Quadrangular aqui no Brasil. Amém? Eu estou passando para vocês aqui algumas informações que os irmãos não conhecem. Eu estive na aeronáutica com 16 anos de idade. Eu também estive no exército. Eu aprendi nessas duas instituições que... Nós devemos zelar pelo nome da instituição a qual nós pertencemos. O soldado, seja marinha, aeronáutica ou exército, eles zelam pelo nome da entidade, da instituição a qual ele pertence. E nós também precisamos zelar pelo nome da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Que é uma igreja extremamente abençoada e que tem feito a diferença no meio das demais. Aleluia! Irmão, voltando aqui. Hoje, a nossa igreja, ela está praticamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqui no Brasil, o pastor Rocco, de Gílio Filho, é o nosso presidente estadual. Como presidente estadual, ele tinha uns sonhos. Sonhos. Um dos sonhos é abrir igrejas, onde não tem igreja quadrangular. Mas voltando aqui, que eu me perdi, que eu saí de uma questãozinha. Eu falei que há sete anos atrás, oito anos atrás, não me lembro, no Anavec 2. Chegou um senhor lá, o nome dele é Milton. A esposa dele se converteu. E ele era um homem muito ruim, ele é um mestre de obras. E ele não aceitava de forma nenhuma a conversão da esposa dele. E ele brigava com ela, puxava o cabelo dela, escondia todas as maquiagens dela, quando ela ia para a igreja, não deixava de jeito nenhum. Sabe o que ela fez? Um deles chamou o Milton e falou, Milton, eu vou fazer um negócio. A partir de hoje, eu vou largar você. Largar de Jesus eu não largo, mas de você eu largo. E fez a trouxinha dela e falou, eu vou embora para a Bahia. A família morava na Bahia. Eu vou para lá. Fez ali a mala dela, no dia seguinte pegou o ônibus e foi embora para a Bahia. Aí Milton, ele tinha uma filha casada no Jardim Anavec 2. Ele veio para a Limeira e foi pegar uma obra para fazer aqui. Um dia ele chega lá na minha congregação. Ele vem conversar comigo e falou, olha, ele chorou, a minha esposa largou de mim. Ela falou que largar de Jesus ela não larga. E ela foi embora. E eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu quero a minha família de volta. E o que eu tenho que fazer? E ela falou, só me aceita se eu me converter a Jesus. A única forma, a única condição, ela só vai me aceitar se eu me converter a Jesus. Falei, rapaz, então o que está te faltando, moleque? É? Falei, aceita Jesus como teu salvador. Entrega a tua vida para Jesus. Mas como é que eu faço? Você quer aceitar Jesus? Quero. Levante a tua mão, orei. Senhor, escreve esse nome no livro da vida. Aí ele veio fazer o curso de batismo comigo. Falou, André. Ele ligou para ela e falou, ah, eu estou indo na igreja. Ela não acredita. Não, falou, estou indo na igreja. Ah, eu só acredito se o pastor ligar para mim. Aí eu tive que ligar para a mulher 11 horas da noite, que é o horário que ela chegava do serviço. Fiquei acordado até essa hora. Falei, tá bom. Ainda paguei a ligação ainda, não tem problema. Aí eu falei, me apresentei. Ela queria falar com o pastor. Então, tá bom, minha senhora. Ah, ele está indo. Mas tá, eu não acredito. Falei, mas é verdade, minha senhora. Quer que eu mando via, faça uma carta, reconheça firma? Não. Então, tá bom, mas vamos me esperar. Irmão, o homem começou realmente a se converter. Deus começou a mudar a vida do homem. E ele falava, que benção que é a igreja quadrangular. Ele falava assim, olhava colorido, né? Olhava, dada a placa. Resultado. Nós tínhamos o batismo, nesse ano, no mês de setembro. Quando chegou o mês de agosto, ele não suportava ficar longe da esposa. Ele falou, irmão André, eu quero me batizar. Eu preciso ir para a Bahia. Eu quero a minha esposa. Eu quero a minha família. Eu quero me batizar. Falei, rapaz, mas você vai ter que esperar até setembro, é agosto. Não, mas eu quero me batizar, irmão André. Aí eu falei com a pastora Zait. Pastora, o homem quer batizar, pastora. Ele quer ir embora para casa. E a esposa só falou que aceita. Se ele tiver uma carteirinha da igreja, e uma carta do pastor ainda, a moeda, não era fácil não, meu irmão. Que é o banhaninho, a ferrenha. Hã? Mas tudo bem, meu irmão, nós vamos atender os caprichos dela, se é para ser feliz, nós vamos atender os caprichos. Tudo bem. Aí a pastora falou, irmão André, faz o seguinte, arruma uma piscina, e você batiza o homem. Eu, pastor? É, você batiza o homem. Falei, tá bom. Aí o irmão Luiz, na época, morava no bairro, lá no Jardim Limeirânia. O irmão Luiz Rizzo, até ele fica no ambulatório aqui, ambulatório lá na igreja sede. Irmão Luiz, deixa lá, vamos num domingo lá, vamos batizar o homem. Aí eu batizei o Milton. Irmão, foi tão interessante naquele momento. Não tinha ninguém com uma máquina fotográfica. Mas enquanto eu desci aquele homem nas águas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acendeu um flash, tão grande. E eu olhei e falei, quem está com máquina fotográfica aqui? Ninguém estava. Foi fotografado lá do céu. Aleluia. Aleluia. Resultado. Ele comprou passagem para o dia seguinte, fizemos o cartão de membro dele, o pastor assinou a carta de recomendação, o homem foi para a Bahia. Né? Aí, chegou lá, a mulher ainda ligou para mim, mas é verdade? Falei, minha senhora, é verdade. É o mais profundo da verdade, pode acreditar. Pô, oxe, bichinho, né? Aí ela acreditou. Irmão, a igreja, a cidade que ele foi morar, que eu não lembro o nome, não tinha igreja do Evangelho Quadrangular. Não tinha. Uns 15 quilômetros da próxima igreja, na cidade mais próxima. Na cidade dele, ele foi lá e conversou com o pastor. Pastor, pastor, não tem igreja. Na igreja não tem lá, pastor. O que nós vamos fazer, pastor? Aí o pastor falou, não tem problema, vamos arrumar um barracãozinho, uma coisinha de nada lá. E foi lá e arrumou, irmão. Arrumou uma salinha lá e colocou uma plaquinha lá. Bem assim, pobrezinha mesmo, igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Hebreus 13, 8. Ele ligou para mim e falou, irmão André, eu vou inaugurar a igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui é muito pobre, irmão André. Não tem dinheiro para nada. Mas nós cortamos algumas árvores, cortando a madeira, fizemos umas tabas. E tem uma meia dúzia de banco aqui. A gente está inaugurando a igreja. E já saímos por aí convidando as pessoas. E muita gente diz que vai frequentar a igreja com a gente. Aleluia. O homem chegou lá e abriu a igreja. E a igreja lá é uma benção. Aleluia. Porque onde coloca a placa da igreja do Evangelho Quadrangular. Aleluia. Esta obra vai para frente. Chega o cansado, abatido, oprimido. E ali o Senhor muda a história dele. Louvado seja Deus. Então são algumas histórias, né? Dentre tantas que tem a nossa igreja. Pastor Mário de Oliveira, nosso presidente hoje. Eu estava na convenção estadual na cidade de Serra Negra agora, em outubro, mês passado. Eu conheci um pastor lá chamado Joselito. 77 anos. Inclusive ele que ganhou o irmão Aparício. O irmão Aparício é a família do irmão Aparício para Jesus, na cidade de Brotas. E ele estava falando para mim, irmão André. Quando nós começamos a igreja. Eu andava junto com o pastor Mário de Oliveira. E o nosso sapato. Eles viajavam de carroça, de cavalo, de jegue. Jegue vai mais devagar, né? E onde não tinha cavalo, ia de jegue. E nós pegávamos trem, pegávamos carro. Tudo, tudo, irmão. Meio de transporte, né? Que era possível, a gente pegava. E o nosso sapato. Não tinha sola. Era o couro apenas cobrindo por cima do nosso sapato. E para a gente não andar descalço, envergonhado. A gente amarrava embaixo, assim, da sola do nosso pé, com barbante. Para soprar para o couro do sapato não levantar e o dedão ficar lá no ar-condicionado. Entendeu? Então, era assim, irmão. Esses homens têm valor. A igreja do evangelho quadrangular chegou onde chegou, é por causa desses homens. A única coisa que ele almejava na vida, é que tivesse uma igreja sólida. Para que chegasse o cachaceiro, o traficante, o bandido, o homossexual, a lésbica, chegasse, ouvia a palavra, aceitar Jesus e ter a sua história mudada. Esses homens têm valor. O pastor Ciro, meu amado, para que você saiba disso, que já foi falado algumas vezes. Ele tinha uma calça e uma camisa. Aquela senhora que ele morava no fundinho da casa dela lá, lavava a roupa dele. Ele tirava a roupa, ele tinha lá uma segunda troca apenas, secava uma, ele vestia a outra. E pregando o evangelho. Jejuando três dias e trabalhando como o servente de pedreiro. Quantos deles, espalhado por esse Brasil? Quantos de vocês, serão usados nas mãos de Deus, para abençoar a igreja, onde você conheceu Jesus? Então, aqui, meu irmão, algumas das histórias. E eu gosto muito, quando eu viajo, agora em maio, por exemplo, tem a convenção nacional Itajaí e Santa Catarina. Não sei se o pastor Ciro vai, mas eu tenho que ir até por questões administrativas da igreja. Então, estaremos lá. E eu procuro, geralmente, esses pastores. Para mim, conta para mim a tua história. Conta para mim. Porque tantas coisas tem, que nós precisamos conhecer. Graças a Deus por isso. Irmão, Pastor Roco hoje. Intenção. Abrir igrejas. Onde não tem igreja. Então, hoje, ele tem um projeto de igreja embrião. Embrião. Se você entrar no site portal igrejaquadrangular.com.br, você vai estar entrando no site da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado de São Paulo. Do Conselho Estadual. Você entra lá, você vai ver. Tem lá a igreja embrião. Inclusive, recentemente, eles inauguraram numa cidade onde não tinha. Constrói a igreja, casa pastoral. E coloca ali um pastor. E deixa a obra de Deus. Ela caminha. Através do direcionamento do Espírito Santo. A igreja quadrangular. O Pastor Roco construiu aqui em Itapetininga. Pertinho de nós aqui. Onde o Pastor Ciro começou o ministério. O prefeito da cidade doou um terreno. Eu não me lembro lá se um ou dois alqueiros. Um terreno grande. E foi construído ali uma casa de recuperação. De dependentes químicos. Com uma capacidade, me parece, para 60 pessoas. Ano passado, ele mandou um e-mail. Convidando a gente, o superintendente, para ir para conhecer. O Pastor Ciro foi, eu fui com ele. É lindo, irmão. É maravilhoso. E tudo aquilo ali, sem custo para ninguém. E essas casas de recuperação, a intenção do Pastor Roco, é construir muitas delas dentro do estado de São Paulo. Existe um projeto Lucas. Inclusive, o Éder está aqui. É algo que nasceu aqui dentro. Esse nome do projeto Lucas. E que hoje, irmão, tem irmãos voluntários. Com carro, uma van, várias, ônibus. Com médico, dentista. E onde eles param para dar atendimento às pessoas carentes. O Pastor Roco construiu aqui em Barretos, onde tem o Hospital do Câncer. Ele chama ali do quê? De casa de apoio. Ele construiu uma casa. Eu não sei o tamanho da casa. Sabe para quê, irmão? Para abrigar. Membros da nossa igreja. Familiares da nossa igreja. Que, por ventura, venha a ter um dos seus familiares internado nesse hospital. E que, às vezes, precisa do acompanhamento de um membro da família. Precisa estar na cidade. E, às vezes, a pessoa mora longe e não tem como custear. Custear despesa com hotel, alimentação e tudo mais. Então, a igreja quadrangular, na direção do Pastor Roco, presidente do estado de São Paulo, construiu essa casa. Se você, inclusive, tiver, queira Deus que não, mas algum membro da sua família, que, de repente, esteja em tratamento, ou se precisar de um tratamento de câncer, no Hospital do Câncer, em Barreto. E, se precisar ficar, algum membro da família, lá na cidade, você pode procurar a casa de apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, isso, irmão, era um sonho do Pastor Roco. E, vários outros projetos. Ele tem escola infantil, chamado Infância Feliz. Que ele quer, também, ter espalhado. Se possível, por todas as cidades. Então, a nossa igreja, além de levar o Evangelho que salva, ela quer, também, atender as necessidades, também, possíveis de ser atendidas, do nosso povo. Amém? Diga amém. Amém. E, talvez, até no nosso meio, aqui hoje, tem alguém que venha ser amanhã o presidente da nossa igreja. Amém, meu irmão? Nada é impossível. E, queira Deus, estando no teu coração um dia, porque isso é igreja. Eu prego que igreja é uma família. Choro com os que choram, e me alegro com os que se alegram. Estendo as mãos para o necessário. Isso é espírito de família. Isso é espírito de igreja. Irmão, isso aí são algumas informações. Se você entrar no site, você vai ver o que eu estou dizendo. A nossa igreja, a visão da nossa igreja, irmão. A visão dela, é apresentar a Jesus Cristo, como o Salvador. Jesus Cristo, como o Batizador no Espírito Santo. Jesus Cristo, o curador, o que cura, o médico por excelência. E, apresentando Jesus Cristo, como o Rei Jesus, que voltará. Aleluia! Para buscar a sua igreja. Amém? Esta é a visão da nossa igreja. Apresentar Jesus, nessas quatro formas. Quatro rostos. Olha só. Rosto de homem. O Filho do homem, que haveria de vir. Rosto de leão. O Rei de Judá. Poder e glória. Nas mãos de Jesus Cristo. Rosto de boi. Simbolizando Jesus Cristo, como levou sobre si, todas as nossas cargas. Todos os nossos pecados. Levou sobre si, todas as nossas enfermidades. E aí também, um dos rostos daquele anjo. Rosto de águia. O Rei Jesus, que voltará nas alturas. Porque a águia, é o animal que voa mais alto. Amém? Rosto de homem. Jesus Cristo, homem. Que veio para salvar. Rosto de leão. O Rei Jesus. Poder e glória. O rosto de boi. Levou sobre si, as nossas cargas. Rosto de águia. O Rei Jesus, que voltará nas alturas. E aí isso traz uma cor, irmão. Nós não temos aqui uma bandeira. Não temos aqui uma bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem aí, Deus Miro? Não tem. Não tem. Não, não tem problema. Ah, então eu não quero. Então veja bem, irmão. A nossa bandeira, repara aqui. Ela tem quatro cores. Deixa eu falar uma coisa para você. Abrindo um parênteses aqui. Está sendo passado na Rede Globo também um filme de José. Da história de José. Não é verdade? Na Record. Desculpa, na Record. Então veja só. Hum? É isso? É. Olha só. Jacó, ele fez para José uma túnica. Você sabe disso que a Bíblia diz? Fez uma túnica para José. Você sabe que essa túnica tinha, era colorida? Diga amém. Amém. E eu quero dizer para você as cores. Vermelho, amarelo, azul e roxo. José era quadrangular. Diga amém. Amém. José era quadrangular. Diga. José era quadrangular. José era quadrangular. E eu sou quadrangular. Eu sou. Aleluia. Aplaudem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja só. O vermelho. Significa o sangue de Jesus Cristo. Derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Para salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém, filhos? O amarelo. Simboliza batismo no Espírito Santo. Jesus fala assim para os discípulos. João batizou com água. Mas vocês serão batizados com fogo. Serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Veja o privilégio. Os profetas do passado. Não tiveram o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Assim como você tem hoje. Diga amém. E diga assim. Agora aquela valentia quadrangular. Levantando a sua mão direita. E dizendo. Eu. Vem forte. Tenho. A virtude. Do Espírito. De Deus. Sobre a minha vida. Aleluia. O diabo saiu agora. Que nem um cachorrinho. Com um rabinho no meio das pernas. Foi embora. Porque aqui tem gente revestida. Do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus então diz para os discípulos. Ficai na cidade. Não saiam da cidade. Até que sejais revestido de poder. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. Aleluia. Daí então vocês serão minhas testemunhas. Por toda Jerusalém. Por toda Judeia. Por toda Samaria. E até os confins do mundo. Aleluia. Eles estavam armados até os dentes. Do poder de Deus. E a igreja quadrangular. Ela é direcionada. Inteiramente. Pelo Espírito Santo. E você. Meu amado. Usufrui. Desta vitória. Então a visão da igreja quadrangular. Quadrangular é essa meu querido. É levar o evangelho. A todas as pessoas. Que precisam. Missões. Missões. A nossa igreja. Hoje. Tem missionários. Em várias partes do mundo. Querendo você. Ser um missionário. Da igreja do evangelho quadrangular. Primeiro passo. Você precisa cursar o ITQ. Instituto Teológico Quadrangular. Que nós já estamos já para começar em breve. Porque antes o pastor Ciro. Usávamos a ETAD. Para que os irmãos. Tivessem um curso teológico. Agora nós temos em Nimeira. O ITQ. Instituto Teológico Quadrangular. Que é mais avançado. Do que o curso da igreja. Assembleia de Deus. Da ETAD. Em breve vai sendo anunciado. Para os irmãos. Que desejar fazer o curso. Fazendo o curso do ITQ. Querendo você. Ir para o campo missionário. Tem um departamento de missões. Que inclusive aqui em Nimeira. O irmão Éder. Que cuida de missões. O irmão Celso. Está aqui. Irmão Celso. Está aí? Vem cá irmão Celso. Por favor. Rapidinho. Vem cá. Então irmão. A igreja quadrangular. Está mandando missionários. E esses missionários. Eles são bancados. Pela igreja. São bancados pela igreja. E missões irmãos. Tem várias áreas. Várias ramificações. O irmão Celso. Está aqui. Ele congrega comigo. Pode subir aqui em cima meu irmão. Senão eu vou me colocar em um nível superior. E somos exatamente iguais. Olha só. O irmão Celso. Ele cursou. O Instituto Teológico Quadrangular. E depois ele foi para missões. Que cidade irmão? Quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho. Então. Eu fiz o centro de treinamento missionário quadrangular. lá em Curitiba no Paraná. Na verdade fica uma hora de Curitiba. Fica em Agudos do Sul. No Paraná. E lá tem cursos pequenos. De cinco meses. Seis meses. E o Missões Transculturais. A gente já tem falado sobre missões na Devocional. No curso de Liderança. O alvo de intercessão. Vocês fizeram treinando para multiplicar. Pastor Ejane Camargo. Fernando Camargo trouxeram aí. Porque missões começam onde você está. Estão falando sobre a história da quadrangular. E a IME. A gente ainda tem um folder. Tem um cartão postal lá. Que diz que todo quadrangular tem que ser fiéis às raízes quadrangular. Porque a igreja que começou em missões. Ela tem que continuar fazendo missões. É um mistério se uma igreja não tem missões na vida dela. A igreja tem que participar em missões. Tem que se envolver em missões. A igreja tem que pulsar missões. Missões é levar pessoas a experimentar o amor de Deus. Missões é esse alvo. De fazer você realmente falar. Missões começam onde você está. Intercessão. O projeto Amai. Você tem que participar. Cadê a mais missões? O irmão André. Todo mundo sabe que eu sou do Morro Branco. E nós tínhamos um obreiro lá. O Romildo que partiu com o senhor. E veio o irmão André. Deu o maior apoio para a gente estar cursando lá. A igreja está à disposição. O irmão André conhece. Desde o início, quando eu comecei o CTM de Votorantim. Depois comecei a fazer o ITQ. Para depois ir para o CTM. O irmão André acompanhou. Então ele conhece todo o processo. Então ele sabe. Ele vai facilitar para você. Se você quiser fazer o ITQ. Vai te ajudar. Vai estar te apoiando para você estar levando missões às outras pessoas. As pessoas experimentarem o amor de Deus. Amém. Amém. Obrigado irmão. Obrigado. Então esse é o projeto irmão. A igreja quadrangular. Nós queremos expandir. Nós queremos crescer. Viu? E quem... Os pastores de amanhã são vocês filho. Eu quero dizer para você pela experiência que eu tenho com Jesus. No ministério. É a coisa mais linda meu irmão. É a coisa mais linda. É você servir a Jesus. É tremendo. Olha. Eu preguei duas vezes semana passada em duas congregações. Uma sobre primícias. E outra sobre projeto de vida. A minha vida. Eu estou dando testemunho. Dando testemunho da minha vida. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. E quando eu me coloquei nas mãos do Senhor Jesus. Para servi-lo. Da maneira que Ele desejasse. E assim como estou hoje. Jesus sabe disso. Pronto. Se Ele quiser me mandar. Para qualquer parte desse país. Para abrir igreja. Para fazer a obra missionária. Que Ele desejar fazer. Eu estou pronto. O meu coração está pronto. Então irmão querido. O que nós precisamos. É nos colocar na mão do Senhor. Jesus Cristo. Rapidamente para me terminar. Você conhece a história do profeta Isaías. O início do seu ministério. Passou alguns querubins. E fazendo ali uma pergunta. Quem enviaremos? Havia ali tanta gente. Precisando ouvir. Precisava de profeta. E não tinha quem enviar. E Ele ouviu aquela voz ressoar. A quem enviaremos? Ele olhou e não tinha ninguém. Olhou para si. Eu não sou um homem perfeito. Meus lábios são impuros. Convivo no meio de um povo. De impuros lábios. Eu não sou ninguém. Mas Ele se coloca à disposição do Senhor. O Senhor envia-me a mim. Aleluia. E a Bíblia diz. Que o Senhor mandou-lhe uma brasa no matenaz. Tocou a sua língua. Aleluia. E a partir desse toque do Espírito de Deus. Porque somos provado com fogo. E tocado com fogo. E ali naquele momento. Muda a história daquele homem. Que tinha lábios impuros. Convivia no meio de gente com lábios impuros. E o Senhor faz dele. Um profeta messiânico. O profeta que mais falou de Jesus Cristo. Tanto é que o livro de Isaías. É considerado o Evangelho do Velho Testamento. E eu estou aqui diante de muitos Isaías. Você pode dizer amém? Eu estou diante de Isaías aqui. Pessoas que Deus quer usar. Pessoas que Deus quer derramar os dons poderosos do Espírito Santo. Para que vocês façam a diferença no meio deste mundo. Aleluia. E para onde o Senhor quiser te levar. Você vai dizer. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque quadrangular é assim irmão. Eu tenho conversado com muitos pastores da igreja quadrangular. Muitos a gente até sabe. Eu vou para tal lugar. Quanto que eu vou ganhar? Que carro que eu vou usar? Como vai ser a casa pastoral? Infelizmente. Mas tem uma grande maioria. Assim como o pastor Ciro. Não importa. Não importa. Porque Deus é provedor de todas as coisas. E se Ele envia, Ele honra. E Ele tem honrado a nossa igreja. Diga. Eu sou quadrangular. Eu sou quadrangular. Corre no meu sangue. A cor azul. Corre no meu sangue. A cor amarela. Corre no meu sangue. A cor roxa. Corre no meu sangue. Aleluia. Porque eu sou quadrangular. Aqui tem quem é do vermelho aí. Diga amém. Levante a mão. Como é que é para o grupo? Vermelho, amarelo. Então vamos dar aquele grito de guerra aí agora. Todo mundo de pé. Vamos lá. Os amarelo, vermelho, azul. Vamos lá. Como é que é o grito aí meu irmão? Vamos lá. Solta a garganta. Vamos lá. Vamos lá. Você que está com a mão abaixada aí. Lá atrás. Fica de pé aí atrás. Vamos lá negadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pula aí negadinho. Vamos lá. Cadê? Está morto? Está mais forte o azul aqui. Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhinhos. Eu vou passar para o irmão agora. Fecha teus olhinhos. Coloca a sua mão direita sobre a tua cabeça. Espírito Santo. Que começaste a agir. Quando chegou aqui os primeiros missionários da igreja quadrangular. E hoje esta igreja tomou corpo meu Senhor. E hoje ela está espalhada por todo o Brasil. E muita cidade ainda não tem. Mas nós chegaremos lá. E são esses jovens desta igreja. Aleluia. Espalhada por esta terra abençoada. Que o Senhor levantará homens e mulheres. Cheio do Espírito Santo. Cheio dos dons. Que sai do trono de Deus. Para que possamos em nome de Jesus. Declarar. O Brasil é quadrangular. O Brasil é do Senhor Jesus. A senhora os abençoa agora. Para a tua glória e tua honra. Amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Falei assim. Falei para o André. Pessoal. Você e fulano. Tal. Se tem um lado pessoal. Vocês gostam de estudar. São os que mais estudam. Então vocês. Eu prendi eles. Vocês vão falar. Sobre a quadrangular. Então eles foram os dois juntos. Que não tiveram liberdade. Vai ir para onde quisesse. Ele tem que falar aquilo. Por quê? O Celso. Cadê o Celso de novo? Vem cá. Você vai repetir a frase que eu não consegui decorar. Corre. Ele está gordo irmãos. Ele casou. É o cemitério de frango. É o cemitério de frango ali. Está vendo? Tudo aqui é tudo planejado. Meticulosamente. Um, dois. Vamos Celso. Repete a frase dos heróis da fé. Eu falei para o pessoal da liderança. Marcar no caderno lá uma frase. Por isso você também. Se você tiver recurso. Comprar o livro Heróis da Fé. Tem uma frase que diz assim. O povo que não cultua os seus heróis. Conspira contra a sua própria grandeza. O povo que não dá honra. A sua história. Ao que foi realizado. Ele conspira contra a sua própria grandeza. Então temos que conhecer a história da nossa igreja. Para que a gente possa cada dia mais. Temos orgulho. E continuar.